Só essa notícia aqui do dia 9, do 7, assim ó, na DW, o mundo não pode derrotar a pandemia dividida, diz OMS. Olha só o que esse cara tá dizendo aqui. Não podemos derrotar essa pandemia como um mundo dividido. O vírus prospera com a divisão e é detido quando nos unimos. O vírus disse, olha só, qual que é a forma de deter o vírus agora, já não é mais com máscara, não é com lockdown, é com unidade, é com união. Então o doutor Tedros disse isso aí, falou, não se enganem, a maior ameaça que enfrentamos agora não é o vírus em si, mas a falta de liderança e solidariedade em nível global e nacional. Falou assim, o problema não é o vírus, o problema é falta de unidade e é falta de liderança, ou seja, precisa unidade e precisa liderança mundial. Ou seja, o mundo se tornar um só, né, e ter um líder só. É isso uma verdade que eles estão propondo. Ele tá falando assim, olha, mais abaixo um pouquinho, falou, através de vocês o mundo compreenderá a verdade do que aconteceu e também as soluções para construir melhor o nosso futuro com uma só humanidade. O que é que eles estão fazendo? Estão usando a pandemia, claramente, claramente, esse projeto é para estabelecer uma nova ordem mundial de um governo único, né, de um líder único, que, na verdade, é o projeto do anticristo. A OMS é a desorganização mundial da saúde, que cada dia diz uma coisa, nada mais é do que um agente do Partido Comunista do país asiático, né, que quer estabelecer um regime totalitário não democrático, sem direitos pessoais, sem direitos individuais, né, sem a soberania nacional, e colocar o planeta debaixo do controle maligno, né, do mal, do anticristo. É Satanás governando todo mundo. Esse homem aí, esse diretor-geral da OMS, ele é um ateu, ele é um comunista sujeito lá ao Partido Comunista do país, lá da Ásia. Então, fica atento, né, se você tá se deixando guiar pelo que a mídia e governantes, que são guiados pelo OMS, estão dizendo, você já está sendo também manipulado, conduzido, guiado, por aquilo que Satanás quer. E nós não podemos nos calar, nós não podemos ser cegos diante de uma situação dessa. A OMS está sendo usada para estabelecimento de uma nova ordem mundial, para estabelecer uma nova ordem. Você precisa destruir a ordem existente. A ordem existente, especialmente no Ocidente, é uma ordem fundamentada, baseada em princípios, em normas, né, judaico-cristãs. As nossas legislações, constituições foram fortemente influenciadas pelos nossos antepassados, com base judaico-cristã, e eles querem destruir. O comunismo quer destruir isso, né, toda a esquerda, o socialismo quer destruir isso, os nossos valores de fé, de crença em Deus, e estabelecer uma ordem maligna, uma ordem do mal. Os caciques do mal estão preparando para o governo do anticristo. Muito em breve você vai ver também o Fórum Econômico... Muito bom, viu? Muito bom.